Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Simplifique na Construção Tô mostrando pra vocês aí pessoal, mais um concreto aí em volta da piscina E vou tá mostrando pra vocês como eu fiz a ancoragem nessa piscina Ó, a gente furou aqui, se você ver, todos eles estão furados E a gente colou com ponte Ó, você vê aqui, se fura e cola com ponte E aí, todos estão assim, aí a gente coloca a tela e aí a concretagem Ali é a casa de máquina, já fiz a laje direto Aqui vai ter grelha, né, em volta aqui E aqui pessoal, você pode ver que tá só esperando o concreto, tudo ancorado Colado com ponte em volta, pra não ter deslatação, né Aí ó, você vê aí, ó Concreto de 7 cm, vai ser usinado Ó, tudo ancorado aí na piscina Aí você vê que não tem perigo de deslatar Tá? A piscina tá aí, ó, pra você ver A gente vai concretar em volta, depois vai uma borda aqui De 30, né Aqui tudo é ralo Saída de ralo E aí pessoal, é isso aí Eu vou tá gravando mais uns vídeos aí, depois Mostrando pra vocês Aqui vai ter uma ducha, ó Vai ter uma ducha aí, ó Nesse canto aqui pessoal, vai ter um jardim Se você for ver Vai ser um jardim Aí vai ficar bem top aqui, depois que a gente finalizar aqui Ó, pra você ver aqui, ó Top, top Choveu, tá cheio de água aqui, mas Aqui vai ficar top, pessoal Aí vai ser vinílico, né Então não vai ser pastilha não Vai ser vinílico Aí a gente vai Colocar as bordas E vai Pôr um piso amadeirado aqui Nessa área que a gente vai concretar Aqui, nesse canto aqui Vai grama sintética Então Só vai jardim aí na lateral Vai grama Aí você vai pegar aqui Exatamente esse linhamento aqui Com a borda, ó Vai ser aqui que a borda vai ter uns 30 Aí a gente vai pôr Nesse linhamento aqui Vai pôr piso Aí vai ficar bem legal Esse piso amadeirado Né Ele é Acho que é 20 Por 20 por 1,20 Mas vai chegar ainda A gente vai mostrar pra vocês também Mas tá aí, pessoal Tudo ancorado, ó Com O que deu pra furar A gente furou Ali a gente quebrou Porque era bloco Mas ali é um canaleto E aí ficou assim, pessoal A gente só falta o concreto chegar Pra gente É Tá concretando Olha Top, top A gente vai Tá mostrando pra vocês aí Você que nos acompanha Continua nos acompanhando aí Né Peço desculpa aí pela A demora de postar um vídeo Ante o outro, né É Mas é assim, pessoal Depois eu vou estar postando mais uns vídeos aí É porque não tá Na correria Tá muito grande Mas eu vou dedicar mais aí Seja bem-vindo aí Você que se inscreveu aí Vocês que se inscreve Que comentam Muito obrigado aí Vocês nos ajudam muito E você que ainda não é inscrito Se inscreve aí, pessoal Dá uma força pra nós aí Chega pelo menos Ao meu inscrito aí, né Muito obrigado Vocês que nos seguem aí Seja bem-vindo, tá